Boa tarde a todos. Eu queria saudar o Sérgio Fausto e o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que propicia esses espaços importantíssimos de debate, de construção de aprofundamento de ideias e de construção de consensos. Como disse o Sérgio, a ideia foi iniciar com um pequeno ciclo, com dois seminários, abordando duas questões centrais, dois grandes desafios do setor de saúde pública brasileiro, que é a questão do financiamento e a questão da gestão, mas partindo de uma premissa de que a saúde pública brasileira precisa de mais recursos financeiros do que dispõe hoje para operar, mas que esses recursos financeiros que devem ser acrescentados, que devem ser ampliados, devem ser utilizados em um novo modelo de fazer saúde pública no Brasil, porque o modelo atual tem consumido este recurso, que não é suficiente, mas que não é pouco, e não tem, ao fim e ao cabo, conseguido atender a expectativa da população. Então, essa é a premissa do ciclo. E aí, no primeiro seminário do dia 16, que eu concordo plenamente com o Sérgio, que eu acho que atendeu as expectativas, nós tivemos o prazer de ter aqui o nosso Zé Roberto Afonso e o André Médici, duas pessoas ligadas às questões econômicas e tributárias, mas profundamente comprometidas com as políticas sociais, com as políticas públicas, com as políticas de saúde, em particular, no caso do André Médici. E hoje, para esse debate sobre gestão de saúde pública, nós temos também a oportunidade de contar com duas figuras, que são referências nas suas áreas no setor. O doutor Paulo Modesto, entre outras atividades, preside ainda o Instituto Brasileiro de Direito Público, que tem colocado em debate questões centrais da organização do Estado brasileiro e das ferramentas que o Estado brasileiro dispõe para se desenvolver e para desenvolver as suas tarefas. Particularmente, eu tive a oportunidade de contar com o trabalho e a liderança do Instituto para a gente desenvolver, para incentivar o Instituto a desenvolver os seminários nacionais de terceiro setor na área da saúde, que já está na sua sexta edição. As quatro primeiras edições foram aqui em São Paulo e temos agora duas edições no Rio de Janeiro que vêm travando esse debate, principalmente na área jurídica, levando os gestores de saúde e os juristas brasileiros a aprofundar esse debate. Então, eu acho que a participação dele aqui é da mais importante. O doutor Gonzalo Vecina é, além de um intelectual orgânico do SUS e da saúde, é uma pessoa com uma trajetória acadêmica, mas de gestão também. Ele, entre outras coisas, implantou a Anvisa aos trancos e barrancos. Eu tive a oportunidade de participar dos primeiros meses na diretoria colegiada, na primeira diretoria colegiada da Anvisa, sobre a direção dessa impoluta figura que é o doutor Gonzalo. E teve um sucesso imenso. Eu vou citar genérico e controle de medicamentos, por exemplo, que já seria uma marca de gestão. Mas, mais do que isso, tem uma ampla gama de atividades na gestão pública e na gestão privada. Foi secretário de saúde aqui da cidade de São Paulo. Hoje, é superintendente do Sírio-Libanês. Eu também, particularmente, tive a chance, ou tive a boa sorte, de poder, no meu período como secretário municipal aqui em São Paulo, contar com o Vecina no Sírio-Libanês, como ponta de lança de talvez a primeira experiência nacional de uma organização social, que foi o Sírio-Libanês, passar a gerenciar um hospital público que não era novo. Pelo contrário, há 70 anos de existência, e o Hospital Menino Jesus, com mais de 500 servidores públicos, que continuaram e continuam trabalhando no hospital, motivados e cada vez melhorando mais, sobre o gerenciamento do Sírio-Libanês. Eu tive a felicidade de poder contar, do lado da OES, com um quadro que é um quadro de Estado, não é um quadro... E que leva essa experiência, que eu acho que pode se multiplicar. Então, eu acho que estamos mais do que bem servidos para que vocês possam colocar os debates possíveis. No papel de provocador ou de alinhar essa discussão anterior que a gente fez do modelo de gestão, como eu fiz no seminário sobre as questões econômicas, mas eu gostaria apenas de introduzir essa questão de restrições à gestão da saúde pública, para que os nossos... Eu acho que eu comecei... Está certo. Só um minuto aqui que eu comecei a apresentar a sua apresentação. Então, vamos lá. O problema é sempre quem está do lado de cada máquina. A máquina é sempre perfeita. Então, vamos ver se agora é isso. Primeiro, eu acho que, para a gente também aprofundar essa discussão na área de gestão, tem que lembrar um pouquinho da evolução das coisas, porque o mundo está mudando muito rapidamente, às vezes a gente se esquece do que vinha há 10, 20, 30, 40 anos atrás, que não é tanto tempo assim, do ponto de vista de construção. O sistema de saúde, de cobertura pública na saúde brasileira, ele começa a aparecer na década de 40, na década de 50, no século passado, com os primeiros institutos de previdência, os IAPTECs, os IAPIs e outros institutos, que começavam a prover aposentadoria e serviço de saúde para os trabalhadores daquelas regiões. Talvez seja a primeira... Mas nós estávamos falando, na época, de um Brasil rural. Veja que, em 1950, com 52 milhões de habitantes, 64 da população era rural. E a área rural não tinha absolutamente nada de coisa nenhuma de cobertura de saúde, continuou não tendo por muitos anos. Essa experiência dos institutos, ela começa a aparecer na área urbana, muito ligada ao mercado de trabalho, mercado de trabalho na época, principalmente ligado às áreas ferroviárias e outras empresas públicas. Na década, a partir da década de 60, nós começamos o período do INAMPES e NPS, enfim, da centralização dos institutos, com o atendimento na área de saúde crescendo, mas também ligado... Aí já o Brasil, já era um Brasil mais urbano, nós já tínhamos, em 1980, 68% da população era urbana. Formalmente, já era possível cobertura de saúde na área rural, mas no mundo real ela não acontecia, que era uma coisa praticamente inexistente. E mesmo na área urbana, continuava ligado ao mercado de trabalho, continuava ligado à carteira assinada, continuava ligado ao registro do mercado formal, o que fazia com que menos da metade da população brasileira tivesse qualquer cobertura em saúde. Quando nós chegamos... Este é o período, digamos, da luta política da reforma sanitária. É o período onde a luta política de construção da reforma vai acontecendo. Quando nós chegamos no período do SUS, em 88, na Constituição, nós já éramos um país urbano, com 147 milhões de habitantes em 1991, 75% da população urbana. Só aqui, em 10 anos de diferença, mais de 26 milhões de habitantes acrescentados. E a Constituição fez o seguinte, todos têm cobertura de saúde, integral, universal, gratuita, não contributiva, como um direito adquirido do cidadão, seja rural, urbano. Então, isso acontece a partir de 88, e, sem dúvida, é uma grande conquista política e social. Mas a Constituição brasileira não fez só isso. Ela mudou a forma de gerir o Estado, e, do ponto de vista de gestão do Estado, ela acabou retrocedendo em vários instrumentos que a gestão pública tinha naquele momento, como as autarquias, as fundações, as empresas públicas, que davam uma certa agilidade ao Estado. Essas coisas foram alteradas pela Constituição. E o SUS entrou em vigor. E o que era o SUS no mundo real naquele momento? A saúde brasileira, a assistência à saúde, estava no Inampis. Todo o aparato de construção de atendimento em saúde pública estava no Inampis. O Ministério da Saúde já existia, ele tinha dois grandes braços armados, a Sucã, que matava mosquito, e a Fundação CESP, que atendia o Norte, a Amazônia, as questões hospitalares e sanitárias. Mas o Ministério da Saúde, mal tinha dois mil servidores, fazia planejamento em saúde, prevenção, e, de repente, ele recebe o Inampis. E, de repente, o ganho político da reforma sanitária foi imenso. Mas o Ministério da Saúde virou o Inampis por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Quem ganhou o mundo real foi o Inampis, não foi o Ministério até 20, ou talvez até hoje. Estados, alguns estados tinham algumas coisas na área da saúde, municípios muito poucos, apenas aqueles da luta política da reforma sanitária. Vocês se lembram que capitais não podiam eleger prefeitos, e, portanto, algumas cidades do interior do país, no país todo, passaram a ter um certo protagonismo, inclusive a minha cidade, que é Campinas, passam a ter Londrina, foi um grande protagonista, uma grande cidade protagonista do SUS. Mas, tirando isso, os municípios tinham uma participação muito pequena. Então, você, de repente, aumentou imensamente a responsabilidade dos gestores em saúde e reduziu a capacidade de atuação do Estado. Nós criamos, naquele momento, um sistema de saúde com duas vertentes de atenção à saúde. Não de vigilância, não, estou falando de assistência propriamente. O SUS atendendo aos 197 milhões de brasileiros, aqui a base, acho que é 2010, e o setor de saúde suplementar, atendendo aqueles que ingressam no sistema, seja porque compram o plano, ou porque as empresas fornecem o plano, enfim, quem tem o acesso fazendo o devido pagamento. E esses dois sistemas se articulam, comprando serviços da mesma base, a rigor. Porque, o que eles são hoje? Você tem, os números aqui são de 2010, e arredondados. A saúde suplementar, em 2010, atendia 45 milhões de usuários, o SUS, 191 milhões. O setor de saúde suplementar tinha pouco mais de mil operadoras. Cada operadora é responsável pelas vidas dos clientes que ela vendeu o plano. Desde uma consulta até o que a lei exigia de operações, de cirurgias, etc. A operadora é responsável por toda a cadeia de cuidados. Do outro lado, nós temos o SUS, com uma gestão compartilhada da União dos Estados e Municípios. Lembrando que o Brasil tem 5.500.000 municípios. Esse número já deve ter crescido muito e pode crescer ainda mais. E, no Brasil, o município é um ente federativo autônomo. Então, você, além de tudo, a linha de cuidado do paciente está fragmentada no posto de saúde, bem grosseiramente, no posto de saúde na unidade básica do município, na média complexidade do município maior ou do Estado, e na alta complexidade dos hospitais especializados. Então, você não tem uma gestão pronta aqui. O setor de saúde suplementar está sob a égide do direito privado e o SUS sob a égide do direito público, com tudo que eu espero que os nossos conferencistas recoloquem. E a questão do recurso. 73 bilhões no setor privado em 2010, 138 bilhões no setor público em 2010. Lembrando, dividido nas três esferas de governo, com cada uma das esferas também decidindo um pouco sobre esse recurso. Não é uma decisão de onde eu vou operar. Estes dois sistemas compram serviços para fornecer aos seus clientes, digamos assim, de mais ou menos uma mesma base prestadora. Você tem hospitais públicos que só atendem o SUS, e hospitais privados que só atendem o setor privado, mas a grande maioria atendem os dois. A imensa maioria dos leitos do SUS é privado. Óbvio que eu estou computando aqui como privado ou sem fins lucrativos, mas são privados e estrito-sensos. No caso dos sistemas de diagnóstico, você tem um pouco mais de presença do setor público, talvez. Mas os sistemas de ponta, desde o arremodeado até a imagem, continuam sendo majoritariamente serviços privados contratados pelos SUS para prestar serviços. E a ponta inicial do sistema, que são os médicos, tanto do setor privado quanto do setor público, e que aqui, em pelo menos 65% dos casos, segundo o CFM, é o mesmo profissional. A última pesquisa do CFM diz que 65% dos médicos brasileiros têm pelo menos um vínculo público, além do trabalho privado dele. Então, nós temos aqui uma simbiose, ou uma sinergia que tem efeitos no mundo real. Isso gera dificuldades imensas do setor público se articular em função de qualidade, em função de meritocracia, em função de decisões rápidas, que são a marca da área de saúde. A área de saúde é uma área que não tem, ela não tem espera possível. Ela tem que ter resultados, ela tem que ter formas de resolver os problemas que aparecem. É uma área que atende emergências em qualquer... Eu não estou falando de emergência hospitalar só. Ela é uma área de atividade imediata. Não dá para ficar... Agora, o SUS tem várias áreas de ponta, que são sempre citadas como exemplo. Em vários debates, todos nós aqui, não, mas vocês, os gestores, o Cupertino, o doutor Cupertino, que nos honra aqui com a participação, presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e uma pessoa numa longa e bem-sucedida trajetória no SUS. Em todo debate, você cansa de ouvir. Não, mas tem várias áreas do SUS que funcionam bem. Por que o resto do SUS não funciona assim? Por que o resto do SUS não funciona como o SARA, como o INCOR, como o nosso ICESP, que é o Estudo do Câncer, e várias outras pontas de excelência? Todos eles têm em comum a qualidade do atendimento, o fato, a credibilidade, o reconhecimento técnico, científico e social, e todos eles têm uma outra coisa em comum. Nenhum deles funciona sobre as regras do SUS. Nenhum deles funciona sobre as regras que obrigam o funcionamento de todo o restante da máquina do SUS. Todos eles, de uma forma ou de outra, têm um orçamento independente. A rede SARA tem o mesmo status do SESI e do SENAI. Isso, o doutor Paulo é um especialista nessa. Ela tem o mesmo status. Ela nem aparece nos organogramas da área de saúde. Ela tem um orçamento próprio, um sistema próprio. Ela só atende o SUS, evidente, mas ela atende o SUS na dinâmica dela, não ligada com as redes, a não ser que tenha mudado, eu acho que não. Ela não tem, por exemplo, um paciente que vem de uma unidade básica de saúde do SUS de qualquer cidade, não tem a rede SARA ali na frente para ser atendida. A rede SARA tem o sistema dela de selecionar pacientes SUS e dá um atendimento maravilhoso. Tem nove unidades hospitalares hoje, um bilhão e duzentos milhões de reais de orçamento no ano passado, fora o que eles arrancam de emendas parlamentares para suprir isso. E não dá satisfação a ninguém. E na carta da rede SARA, defendendo o modelo SARA no resto do país e no resto do SUS, algumas questões que estão ali, e a carta é pública, mas duas delas que eu sempre estudo, uma contratação por seleção pública sem estabilidade e regulamento de compra próprio sem submissão aos sistemas da 8666 e meritocracia na montagem dos seus sistemas de autonomia. Todos esses institutos aqui, outros têm sistemas parecidos, ou de fundação de apoio, ou de forma... Nenhuma área de excelência... Não estou dizendo que não existam áreas de excelência do SUS funcionando sob as regras do SUS. Existem, com certeza. Eu acho que o nosso Hospital Menino de Jesus, por exemplo, é um deles, hoje. As crianças paulistanas não precisam ir mais para Bauru para fazer algumas cirurgias que eram feitas só em Bauru, até dois anos atrás, ou três anos atrás. Mas essas que são citadas como exemplo não seguem as regras do SUS. Nós precisamos, talvez, olhar um pouco isso com um certo cuidado. E para também não... Isso talvez explique, essa pesquisa do Datafolha é pré-eleitoral. Porque no período eleitoral, como você tem uma pressão muito forte na mídia sobre as questões, todas as avaliações pioram. Mas essa é de março, a questão eleitoral não estava colocada ainda com uma grande força. E em março você tinha 62% da população considerando o sistema de saúde ruim e péssimo. sendo que quem tem plano de saúde eram 70% que consideravam ruim e péssimo. O setor privado era avaliado como ótimo e bom por quem tem plano e ótimo e bom, 44% de ótimo e bom por quem não tem plano. E o SUS, quem tem plano de saúde, 63% consideravam ruim e péssimo. E os que não têm plano de saúde dependem mais do SUS. Era um pouco melhor a avaliação, mas mesmo assim, 53% consideravam o SUS como ruim e péssimo. Com todo o esforço dos gestores, que injustamente, muitas vezes são chamados de incompetentes, mas que em grande parte dos casos não têm os instrumentos de gestão para poder ligar. Para a gente não achar que tudo não funciona, acho que isso daqui também nos lembra do quanto se avançou nesses 50 anos que eu comecei a mostrar aquela evolução. Na década de 60, a mortalidade infantil era de 124 por mil crianças nascidas. Parece incrível, quando a gente olha hoje. Era com o número de hoje e com a cabeça de hoje. E a expectativa, a esperança de vida ao nascer era de 52 anos. Em 2010, nós já chegávamos a 73 anos e pico de esperança de vida e a mortalidade infantil Brasil já era de 21,8 e já decresceu. São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo está com 11,6. Nós estamos atingindo a... Mas, como diria o Gonzalo, para que a gente continue calçando as sandálias da humildade, é sempre bom lembrar que, apesar desse quadro de avanço indegável, falta muito para avançar ainda. aqui, comparando o ano de 2010, esperança de vida e mortalidade infantil com países aqui da OCDE, a gente vê que o único que tem mortalidade infantil de dois dígitos é o México e que a nossa expectativa de vida também está no patamar do México. Todos os outros países estão já num patamar de esperança de vida próximo dos 80 e mortalidade infantil abaixo de 5. Não é nem abaixo de 10, abaixo de 5. E o doutor Gonzalo e o doutor Paulo certamente vão contribuir para nos mostrar como é que a gente pode chegar mais rápido. Porque um dia nós vamos chegar, mas como é que, quem sabe, a gente possa chegar mais rápido a patamares como esse que realmente é o que a gente espera como resultado do sistema de saúde. Obrigado e vamos lá. Aplausos Obrigada.